O que é cartão virtual? Bem, se você fez um cartão recente, um cartão de crédito, o que acontece? Tenha um tempo X pra esse cartão chegar até a sua casa. 15 dias, 10 dias, enfim, depende do banco. Vamos supor que você fez esse cartão hoje, já foi aprovado pra você, e você está usando o aplicativo do banco no seu telefone celular. E você quer fazer uma compra em um site. Opa, eu quero comprar ali no site, por exemplo, um ventilador. Ótimo. Só que meu cartão não chegou ainda. O cartão virtual é você entrar nesse aplicativo e gerar um código, né? Vai estar ali, tipo, um cartão digital, que não chegou pra você esses números digitais ali, igual o número de cartão mesmo, vai ter os números, a validade e o código de segurança. Então, assim, você não está com o cartão físico com você, o cartão de crédito, você não está segurando o cartão de crédito na sua mão, porque não chegou ainda. Mas você tem no aplicativo disponível pra você ali os códigos, que se você utilizar, vai funcionar da mesma forma. Eu utilizei não apenas com compras, tipo, opa, vou comprar ali um, igual disse, um ventilador, uma lâmpada pela internet. Eu usei também pra pedir carro por aplicativo, funciona normalmente, gente. Então, assim, é um cartão virtual que você utiliza basicamente com as mesmas funções do cartão físico. A diferença é, se eu for ali, por exemplo, no supermercado aqui do meu bairro, e com o cartão virtual eu não consigo realizar o pagamento das minhas compras, né? Opa, fiz uma compra ali, não tem como eu pagar, não consigo pagar. Diferente do físico, que você vai colocar ali e digitar a senha. Tá, deu pra dar uma entendidinha aí nesse sentido, né? O cartão físico, você segura, físico, opa, toca, encosta, chegou na sua casa, você vai e compra. E o digital é o que você tem disponível no seu celular. E hoje em dia os bancos estão disponibilizando aí vários. Enfim, você consegue fazer. E você utiliza também por telefone, né? Apesar de fazer compras pela internet, você consegue realizar também compras por telefone. Então esse é o diferencial. Fechou o vídeo, acho que deu pra entender bacaninha. Um abraço, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau.